Isso é de lima e forró inovação pra vocês Magão das teclas Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Já dizia meu baixista, diz como eu vou ter nascido Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela Bárbara ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do nicho, do queremos Libera ela Libera ela Vem quase lima, o menino E para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar E para de se enganar Para de se enganar, tá quebrando cabeça E admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu ainda me ama Então pra que tu se enganar Alô, velhinho Varelinha, dois irmãos Arupembo, orquestra, frevo Desce pra maltratar os corações Se você não me disser a verdade Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando der saudade vou dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando der saudade vou dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Com você e mim Mário Bonés Com você e mim Rita Lou Bonés Vídeo, viagens e turismo DSPV, selequinho, meu amigo Tamo junto Réu, viagens e turismo É o Edima Sei que você não ama mais ninguém E não quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse valor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse valor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 De tanto apanhar Seu coração pedrou Não amar mais ninguém Mas amulece esse peito Meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz É o Edlimi Forró Inovação? Vem com o Ed, vem! Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azee Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi! Te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho Eu te liguei, deve estar ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Vem, menino Vem com o Ed Senta, 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 vai E tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azee Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi! Te liguei, deve estar ocupadinha E tudo bem, tá com outro contadinho Eu te liguei, deve estar ocupadinha Oh, tudo bem, tá com outro contadinho E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Senta, senta Vem com o Ed Lima Vem com o Ed Lima E forró a inovação Seis horas da manhã E eu bebendo virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisando meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Rapada de saudade, que maltrata e faz joer Volta a beber Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Rapada de saudade, que maltrata e faz joer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê Já já liguei várias vezes Já liguei várias vezes Mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave batendo sem compaixão E o som desse piseiro pisando meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Rapada de saudade, que maltrata e faz joer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê No copo tem cachaça, no coração tem você Rapada de saudade, que maltrata e faz joer Volta a beber, senão eu volto a beber Iê, 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 iê William, o Magão das Péclas Fiquei sabendo que andou dizendo por aí Que eu tô bebendo só pra te esquecer E se o beijo em outra boca é só pra te atingir Fazer o que? Se é assim que os seus olhos querem ver Fique sabendo porque a minha felicidade te incomoda Prepare o coração que agora eu vou dizer É porque o motivo do meu sorriso hoje não é você Esse é o mal de ex Acha que é inesquecível Que é insubstituível Aceita que o meu coração já te esqueceu Esse é o mal de ex Acha que é inesquecível Que é insubstituível Meu mundo já não gira em torno do seu Esse é o mal de ex Fiquei sabendo que andou dizendo por aí Que eu tô bebendo só pra te esquecer E se o beijo em outra boca é só pra te atingir Fazer o que? Se é assim que os seus olhos querem ver Fique sabendo porque a minha felicidade te incomoda Prepare o coração que agora eu vou dizer É porque o motivo do meu sorriso hoje não é você Esse é o mal de ex Acha que é inesquecível Que é insubstituível Aceita que o meu coração já te esqueceu Esse é o mal de ex Acha que é inesquecível Que é insubstituível Meu mundo já não gira em torno do seu Esse é o mal de ex Sucesso novo do Ed Lima O posição do nosso amigo Gênes Guita Eita meu bem você chegou no momento mais estranho Me desculpa meu anjo Não posso ficar aqui Sou bicho solto, fera louco, cachorrão dos seus planos O safadão que te engana Mas você volta pra mim Falando sério eu te enrolo Sorrindo você me abraça Você me pede um colo Você me pede um colo Estou brindando a caça Meu telefone não toca Quando você me liga Tá sempre fora de área Acabou a bateria Brincou contigo, você brinca comigo Amar assim é bem mais divertido Brincou contigo, você brinca comigo Amar assim é bem mais divertido Eita meu bem você chegou no momento mais estranho Me desculpa meu anjo Não posso ficar aqui Sou bicho solto, fera louco, cachorrão dos seus planos O safadão que te engana Mas você volta pra mim Falando sério eu te enrolo Sorrindo você me abraça Você me pede um colo Estou brindando a caça Meu telefone não toca Quando você me liga Tá sempre fora de área Acabou a bateria Brincou contigo, você brinca comigo Amar assim é bem mais divertido Brincou contigo, você brinca comigo Amar assim é bem mais divertido E essa aqui é mais uma Mais um sucesso novo do Ed Lima e Forró Inovação Alô meu amigo, você me esquisa Alô meu amigo, Berlislade Alô meu amigo, gente me escoxu A minha cama sentiu sua falta E o meu corpo nunca mais suou Desde que você foi embora Nunca mais eu fiz amor Minha cabeça vive a mil por horas, eu não consigo me tranquilizar Toda noite meu coração chora, principalmente quando eu vou deitar É aí que às vezes ligo pra dizer que te amo Sem ouvir a sua voz desesperada eu te chamo Sem dormir, fico rolando a noite inteira na cama Falta vir você de novo pra acabar com esse drama Vem pra cantar comigo, vem pra cá meu amigo Rodolfo Lopes Deixa comigo meu parceiro Ed Lima Isso é Rodolfo Lopes, o chupão de acrílices Eu digo assim A minha cama acerta a sua falta e o meu corpo nunca mais suou Desde que você foi embora, nunca mais eu fiz amor Minha cabeça vive a mil por horas, eu não consigo me tranquilizar Toda noite meu coração chora, principalmente quando eu vou deitar É aí que às vezes ligo pra dizer que te amo Sem ouvir a sua voz desesperada eu te chamo Sem dormir, fico rolando a noite inteira na cama Falta vir você de novo pra acabar com esse drama É aí que às vezes ligo pra dizer que te amo Sem ouvir a sua voz desesperada eu te chamo Sem dormir, fico rolando a noite inteira na cama Falta vir você de novo pra acabar com esse drama Valeu meu amigo Rodolfo Lopes Vem com Ed Lima e forra a inovação Valeu meu parceiro Ed Lima, tamo junto Puxa o fome e acrílices É show, menino Vem com Ed Lima e forra a inovação Vem com Ed Lima e forra a inovação